Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Jenny Oi, gente! E com a Bia Oi, pessoal! E com o meu coreógrafo Ídolo Mancini Tudo bem? E hoje nós estamos aqui para fazer a coreografia do Hip Chave no Coração E eu quero ver que todo mundo lançando oi e ei Bebe de nos marcar para a gente ver como vocês estão saindo Então, vamos lá! Quero ver todo mundo praticando! Beijo! Você conhece o Malharu? Garoto, quanto tempo te procuro, você me despreza Mas deixa de besteira te falar que o amor não presta Garoto, eu te quero tudo que eu mais quero Eu sou cadeado de um paraíso Você é a chave tudo que eu preciso Esse amor agora se tornou um bicho Uou Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Mozão, mozão, mozão tudão Amando, mozão, 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 mozão Garota... Garota, eu te quero Você é a chave do meu coração 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 Marouzão, mozão Mozão, mozão, mozão tudão Você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Mozão, mozão, mozão tudão Você é a chave do meu coração Mozão, mozão, mozão tudão Você conhecia o Malharu? E aí Malharu, nunca nem vi Tenho vários vozinhos apaixonados, mas eu não tô nem aí Nunca nem vi, nunca nem Tenho vários vozinhos apaixonados, mas eu não tô nem aí Nunca nem vi, nunca nem